Música Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cosmo Live TV, o programa do Portal Cosmo. E hoje estamos trazendo uma banda palmistana aqui nos estúdios do Cosmo Live TV pra vocês que já está com uma música da novela da Sete da Rede Globo. Com vocês, banda easy. Eu até queria saber se quando vocês iniciaram, a intenção era mesmo ter um vocal feminino, mas foi forçado, não tem jeito nenhum. É, me enfiei na parada aí, não tem jeito nenhum. E queria que cada um desse aí uma influência dentro do seu instrumento musical. Então, eu gosto muito dos antigos, que é o Matt Sorum, que era do Gus, do The Coach também. Eu estou entrando nesse mundo do baixo agora, né? Eu sou guitarrista. Então, na verdade, eu me inspirava por guitarrista, né? Kirk Hammett, do Metallica, gosto pra caramba. O Slash também. Então, na verdade, eu não quero voltar, voltar não é sem tirar. Eu tô te empanhando, ó, pra ver o amanhecer sem se ver. Eu sou amiga sem te ser, alguém que não faz nem pra você. Me diz que se arrependeu, vem me torturar, agora você não quer, mas sou eu. Então, na verdade, é o seguinte, como engenheiro de som, eu tenho três Grammys latinos. O Adriano tem um... Três Grammys latinos? Três. Três. Três Grammys latinos. Eu tenho um Grammy de melhor DVD pra cantora sua. A gente tá muito feliz como a gente tá. A gente, claro, chega num certo estado que você precisa de um apoio, uma estrutura um pouco maior, né? Isso só uma gravadora, um escritório grande pode te dar, sim. A gente não faz a maior questão de... A gente não faz questão de não ter gravadora, não tenho o maior orgulho de ser independente. Não é bem isso também. Mas até onde a gente pode, a gente tá indo independente e com a ajuda de muita gente também, né? Acho que a gravadora ou alguma coisa assim, pode ser a Fou-Sincoense, né? Tem aquele pensamento, a banda que tá começando, já que é uma gravadora. Uma gravadora vai fazer o quê com uma banda que tá começando, que ninguém conhece ainda? Então, eu acho que tem que ter esse caminho. Você me faz tão bem, eu me te roubar pra mim, você vai esquecer que não existe, eu sou aqui. Eu vou te roubar pra mim, eu vou te roubar. Eu vou te roubar pra mim em São Paulo, para o lançamento do nosso terceiro álbum, que é esse aqui. Que é um formato de kit, que tem adesivo, CD, pôster, torradeira, ampers player. A chegada em São Paulo foi muito bacana, a gente tinha vários shows já marcados, e a ideia foi realmente vir pra cá pra trabalhar esse álbum e fazer coisas como essa que estamos fazendo agora, que é muito importante pra divulgação do nosso novo trabalho. A água cruz em seu, meus olhos não se abrem mais, Esportes todos os dias não em vão A água cruz em seu, meus olhos não se abrem mais, tudo acabou Semana que vem teremos aqui nos estúdios do Cosmo Live TV as bandas Juanitas e Lívora tocando pra vocês. Acesse e participe do Portal Cosmo, o verdadeiro universo da música. Até semana que vem! Tchau, tchau!